Fala aí galera, beleza? Aí a finalização da Kombi, traseira, tá feita, alinhar essa porta, ó o teto, como tá, já foi colocado no lugar, foi soldado, ó o curvão, embaixo, falta trocar a tampa da gasolina, por dentro também foi soldado, ali também, ó, passuário, as portas, tá no lugar, bota o salão, e aqui na frente galera, se liga, tá dando acabamento aqui, ó, na frente, tampando aquela parte que era um buraco, ele ficou aqui, ó, essa parte da 2011, ó, a 2011, que tá fechando, né, vou terminar esse ladozinho aqui, essa lateral, tá ficando bom galera, eu vou logo, mais umas duas semanas, ele falou que vai terminar, eu posto mais vídeo aí galera, falou, meu motor tá no lugar, nem enchei nada, eu vou limpar aquele pedaço, aquela galetinha, dá like, aqui, ó, 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 Obrigado.